Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre sangramento pelas fezes ou sangramento anal ou retal em crianças. Especificamente em crianças com menos do que seus 10, 12 anos. Antes de começarmos este vídeo, eu gostaria de convidar você que não ainda é inscrito no nosso Instagram. Lá no Instagram eu posto algumas coisas que eu não consigo postar aqui no YouTube. Publicações, algumas fotos do dia a dia, alguns cards com algumas informações importantes. Lá está para você procurar dr.fernandolemos. 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 E no Facebook você nos encontra lá para seguir a nossa página em Planeta Intestino. E para você que está chegando agora, que não faz parte ainda do nosso time aqui do Planeta Intestino, se inscreva no canal. Aí embaixo está escrito inscrever-se. É totalmente gratuito, não cobramos absolutamente nada. E se você também quiser, ajuda nós a continuarmos produzindo um conteúdo de qualidade aqui. Curta. Dá o seu like aí que também é importante para nós. Ok? Pessoal, vamos lá. Nós estamos aqui, eu estou aqui no bloco cirúrgico, estamos acabando a nossa quarta cirurgia do dia. E sempre os vídeos eu faço de acordo com os pedidos dos nossos seguidores ou algumas situações que estão acontecendo muito durante a semana. E nessas últimas duas semanas eu tive muitos casos de crianças com sangramento amanal que os pais acabaram trazendo para mim, depois de ter passado por vários pediatras, depois acabaram no colo proctologista. Primeira pergunta. É comum criança ter algum sangramento eventual nas fezes, ou no lencinho umedecido, ou no paninho, ou no papel higiênico, ou às vezes até cair alguma gotinha no vaso sanitário? A resposta é não. Mas, eventualmente, se isso acontecer, às vezes em umas fezes, um cocô muito duro, esfregou um pouquinho mais forte demais na região anal e teve um sangramentozinho, isso aí não tem preocupação nenhuma. E é um sangramento limitado, tem de vez em quando, aí passa muito tempo sem ter, um sangramentozinho vermelho vivo. Não que você não tenha que ir atrás, mas se isso acontecer, você que é pai, você que é avô, não fica desesperado, eventualmente é apenas por causa de umas fezes duras que passou e machucou, se forçou demais e machucou, ou a pessoa que fez o higiene anal esfregou demais e machucou, sem preocupação nenhuma. Eu estou me referindo mais àquele sangramento, que é um sangramento um pouco mais recorrente. O que seria recorrente? Que acontece geralmente de duas a três vezes por semana, que já passou mais do que quatro semanas tendo esse sangramento, independente de onde é o sangue, se é o sangue em fezes, se é o sangue no papel, se é o sangue no lenço humedecido ou se é o sanguezinho que pinga no vaso sanitário. Você tem que investigar, procurar um especialista. Ah, mas eu não tenho chance de chegar num coloproctologista. Vai num pediatra, porque possivelmente se o pediatra não resolver, ele vai ter que encaminhar para um especialista para a gente poder fazer um examezinho um pouquinho mais aprofundado. E em consultório, obviamente, tá? Exame de videocolonoscopia pediátrica em criança é feito em raríssimos casos, tá? Só naqueles casos que a gente não consegue chegar num diagnóstico, aí se solicita. Porque às vezes os pais chegam a mim, ou até mesmo pediatras em caminho, solicito videocolonoscopia, porque teve um pequeno sangramento a criança com 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Eu digo, não, nós vamos primeiro tratar, vamos investigar na parte da região do reto, para depois nós deixarmos como última alternativa fazer a videocolonoscopia. Eu poderia alencar aqui várias causas de sangramento anal em criança, mas eu vou alencar algumas delas e logo no final eu vou contar para você um caso que aconteceu hoje pela manhã no meu consultório. O primeiro deles é sangramento dos vasos hemorroidários internos. Alguém poderia dizer, mas doutor Fernando, você está falando vasos hemorroidários em crianças? Hemorroidas não é algo de pessoa adulta? Eu não estou falando em doença hemorroidária, eu estou falando em vasos hemorroidários. Dentro do reto, no plexo hemorroidário interno, que é o nome dos vasos internos, nós nascemos com esses vasos internos. Todos nós temos esses vasos hemorroidários internos. Então, se vir em uma fezes mais dura, umas fezes um pouco maiores, fezes um pouco mais consistente, vai acabar passando e raspando esse plexo hemorroidário interno e vai acabar sangrando. É umas varicoses internas que vai sangrar pelo esforço ou pela laceração local. Ok? Outro detalhe, fissura anal. Fissura é um cortezinho na região do canal anal, um pouquinho para dentro em relação à parte do ânus, que cortou, machucou ou por fezes duras, ou por esfregar muito forte na hora de fazer a limpeza depois de defecar. Por isso que eu recomendo, limpeza anal desde pequenininho, você faça na criança e você ensine que ânus você limpa batendo e não esfregando. E o perfeitíssimo seria, se você pudesse fazer o higiene, lavar uma água, um sabãozinho neutro e depois secar muito bem com uma toalha, com um paninho ou até com um secador de cabelo, batendo. Isso é o perfeito, não é só para crianças, é para você que está também assistindo aqui esse vídeo. Eu tenho um vídeo também que eu falo para adultos sobre fissura anal, que é algo muito comum em adultos, então você vai lá e assista também. E esse cortezinho em crianças, geralmente é uma fissurinha aguda, é uma fissura que é um cortezinho que abre e com algum tratamentozinho um pouquinho mais específico, em algumas amolecer as fezes e orientar como é que faz o higiene anal, vai cicatrizar sem problema nenhum. Existem os outros sangramentos que são por intolerâncias alimentares, que geralmente acontecem em uma fase um pouco mais precoce da criança. Tem crianças que são intolerantes à lactose grave de nascença, tem crianças que são intolerantes à proteína do leite, que às vezes quando descobre está com um sangramento intenso. Tem algumas enterocolites, colites em crianças que podem dar sangramento. Existe retocolite em crianças na primeira fase da vida? Existe. Geralmente acontece mais perto da sua puberdade, mas acontece sim algum tipo de retocolite em crianças na terceira idade, como também existe algumas colites, algumas inflamações no intestino indeterminadas em crianças que podem também causar sangramento anal. Mas assim, resumo da obra. Criança está tendo sangramento duas vezes por semana, já bateu quatro semanas com esse sangramentozinho aí, obrigatoriamente você tem que ir atrás para investigar isso aí. E eu sugiro, se você estiver ao teu alcance, você procurar sim um coloproctologista para te avaliar antes mesmo de um pediatra, porque não que o pediatra tenha obrigação de saber, não é, não é a especialidade dele. Eu quero contar o caso de hoje do meu consultório. Isso aí vai alertar os pais. hoje eu me trouxeram uma criança de seis anos que já tinha passado por três pediatras de uma outra cidade, não é, do município onde eu trabalho e a criança com sangramento e sempre tinha dor cada vez que defecava. estava sendo tratado por um sangramento porque a criança tinha fezes duras, ok? Só que cada vez que ela defecava, doía e sangrava, picava no vaso. E me trouxeram a criança, eu fiz uma pergunta se algum colega já tinha feito um exame um pouquinho mais interno do reto dela, a resposta foi não, só externo, passaram pomadas, amoleceram as fezes, e eu fui no consultório examinar e quando eu fui tocar, eu senti algum volume, algo polipoide na região do reto. Aí eu coloquei um anuscópio pediátrico, que é uma pequena, como se fosse uma camerazinha pequenininha, e eu enxerguei lá dentro um pólipo e geralmente, geralmente os pólipos, de que são pólipos, geralmente benignos, mas era uma verruga de aproximadamente dos seus cinco centímetros, um pólipo grande em criança, inclusive ela chorou na hora do exame e eu aproveitei que ela fez uma força, puxei, veio a cabecinha do pólipo para fora, e esse pólipo tem que ser retirado. E se não fosse feito o diagnóstico? A criança está fazendo força, esse pólipo está descendo, ele tranca o ânus como se fosse uma rolha, sai fezes, o resto fica para dentro, olha o transtorno, daqui a pouco faz uma suboclusão na parte do reto, ele tranca a saída por causa disso, ou dá uma hemorragia até severa por causa desse pólipo. Esse pólipo terá que ser retirado, esses atos. E como é que vai se descobrir isso se você não levar um especialista para examinar? Então, não se assusta se tiver, de vez em quando, um sanguezinho com cocô muito duro e esforçar. Alguma gotinha, alguma sujeirinha, um lencinho imedecido, não se assusta. Mas se começar com sangramento recorrente, procure um coloproctologista, um especialista. Esse é o principal tema desse vídeo e eu gostaria que você compartilhasse, porque você me ajudando a compartilhar, nós vamos alcançar muitos pais, muitas mães que estão talvez desesperadas, sem saber o que fazer, avós que cuidam dos seus netos, aí é muito importante. Se inscreva no canal, quem não é inscrito ainda, clica em inscrever-se, compartilhe esse vídeo e quem quiser nos seguir lá no Instagram é doutor.fernandulemos ou no Facebook Planeta Intestino. E até um próximo vídeo.